Sinto-as 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 Tratar 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 Moeba 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 Atraso 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 Ocidental 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 Respirar 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 Pol 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 Tradicional 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 Teatro 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 Inteligente 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 Simples Simples Tratar Tratar Moeda Moeda Atraso Atraso Ocidental Ocidental Respirar Respirar Polo Polo Tradicional 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 Teatro Teatro Inteligente Inteligente Opinião 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 Tempestade 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 Biscoito 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 Oriental 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 Sistema 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 Sinto 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 Lores 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 Quanto 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 Prisão 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 Construtor 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 Opinião Opinião Tempestade Tempestade Biscoito Biscoito Oriental 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 Sistema Sistema Sinto Sinto Longe 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 Conto Conto Prisão Prisão Construtor 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 Completo 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 Continuar 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 Escolher 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 Prata Salve 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 Jato 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 Alma 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 Sintavo 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 Sia era Sia era Completo Completo Advogado Advogado Continuar Continuar Escolher Escolher Prata Salve Salve Jato Jato Alma Alma Simpavo Simpavo Taxa 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 Nacionale 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 Voz Língua 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Mordida 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 Voz Voz Voar Voar Silêncio 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 Imenso Imenso Pared 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 Taxa Taxa Nacional Nacional Voz Voz Língua Língua Arma de fogo Arma de fogo Mordida Mordida Voar Voar Silêncio Silêncio Imenso Imenso Pared 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 Custo 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias CINZA 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 INÍCIO 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 PRESSIONE 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 TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA UIVO 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 COSTA 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 DENTRO 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 AINDA 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 CUSTO 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 PERIODO DE FÉRIAS PERIODO DE FÉRIAS PERIODO DE FÉRIAS CINZA CINZA INÍCIO 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 PRESSIONE PRESSIONE TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA UIVO 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 COSTA 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 DENTRO 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 AINDA 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 CALENDÁRIO 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 Crescimento 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 Já 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Honestidade 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 roubar fresco 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 cumprimentar 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 largum 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 calendário crescimento 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 já já entrar em erupção entrar em erupção honestidade honestidade roubar roubar fresco 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 cumprimentar 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 largum 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 Lugar algum. Lugar algum. Cisne. 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 Escritório. 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 Biblioteca. 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Objeto. 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 Aeroporto. 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 Dios. Dios. Deus Deus Estilo 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 Ladra-o 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 Comunicação 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 Cisne Cisne Escritório Escritório Biblioteca Biblioteca Em vez de Em vez de Objeto Objeto Aeroporto Aeroporto Deus Deus Estilo Estilo Ladra-o Ladra-o Comunicação Comunicação Nuvem Nuvem Núvem 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 Mundo, 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 desaparecer, 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 desaparecer. Ficção 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 Cintilação 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 Discurso 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 Duma-deira 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 Pesado 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 Nível 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 Amizade 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 Nuvem Nuvem Mundo Mundo Desaparecer 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 Ficção Ficção Cintilação 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 Discurso 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 Duma-deira Duma-deira Pesado 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 Nível Nível Amizade 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 Rapidamente 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 Milha 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 Carteira 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 Ganar 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 Máquina 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 Clássico 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 Poluir 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 Chocar 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Rapidamente Rapidamente Milha Milha Carteira Carteira Ganhar Ganhar Máquina Máquina Clássico Clássico Poluir 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 Científico Científico Chocar Chocar Em direção a Em direção a Braço 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 Realizar 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 Diferença 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 Pintura 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 Efeito Ifeito 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 Ferramenta 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 caro 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 Arian 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 Personalizadas 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 Causa 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 Braço Braço Realizar Realizar Diferença Diferença Pintura Pintura Efeito Efeito Ferramenta Ferramenta Caro Caro Área Área Personalizadas Personalizadas Causa 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 Serias 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 Formato 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 Verifica 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 Impressionante 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 Preders 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 Ventilador 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 Barco 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 Geral 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 Porcento 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 Apertar 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 Serias Serias Formato 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 Verifica Verifica Impressionante Impressionante Preders 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 Ventilador 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 Barco Barco Apertar 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 Oceano 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 Rocha 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 Apesar 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 Desajo 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 Assento 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 Direção 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Média 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 Quémar 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 Dirigir Oceano Oceano Rocha Apesar Apesar Desajo Desajo Assento Assento Direção Direção Desde a Desde a Média 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 Queimar 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 Dirigir Dirigir Experimentar 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 E experimentar, perdoar, 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 acidente, acidente. Acidente, acidente, tornar-se, 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 monstro, monstro. Monstro, monstro. Golpe. 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 Preencher. 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 Aconselhar. 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 Provista. 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 Através da. Através da. Experimentar. Experimentar. Perdoar. Perdoar. Acidente. Acidente. Tornar-se. Tornar-se. Mons. 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 Aconselhar Aconselhar Revista Revista Através da Através da Dinheiro 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 Descobrir 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 Orar 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 Sensato 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 Café 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 Senhor Espero 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 Clima 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 Espelém Spel Espelho Espelho Descobrir Descobrir Orar Orar Sensato Sensato Café Café Senhor Senhor Espero Espero Clima Espelho Espelho Atual Atual Movimento 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 Petinho 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 Gelo 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 Norte 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 Gouf 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 Fonte 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 exterior mistério 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 rapidez 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 sempre 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 movimento movimento petinho petinho gelo gelo norte 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 gulf gulf fonte fonte exterior exterior mistério mistério rapidez 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 sempre sempre conquistar 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 Sentido 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 Desastre 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 Metade 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Vale 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 É agradável 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 Cinzento 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 Liberdade 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 CANSADO CONQUISTAR CONQUISTAR SENTIDO SENTIDO DESASTE DESASTE METADE METADE AO LONGO AO LONGO VALE VALE AGRADAVEL AGRADAVEL CINZENTO CINZENTO LIBERDADE LIBERDADE CANSADO CONCURSO 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 Paciente 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 Seguem 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 Todo 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 Torre 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 Desolado 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 Regulho 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 Bateria 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 Corredor 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 Paciente Paciente Cego Cego Todo Todo Torre Torre Desolado Desolado Mergulho Mergulho Bateria Bateria Corredor Corredor Pirâmide Pirâmide Partem 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 Juiz 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 Batida 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 Nervoso 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 Convite 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 Dimit 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 Sobre 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 Trimestre 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 Dificilmente 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 Recusar 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 Partem Partem Juiz Juiz Batida Batida Nervoso Nervoso Convite Convite Limite Limite Sobre Sobre Trimestre Trimestre Dificilmente Dificilmente Recusar Recusar Culpa 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 Humano 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 Adormecido 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 Portão 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 Vento 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 Sorts 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 Poder 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 Saltar 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 Estrangeiro-me 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 Apreciar, 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 culpa, 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 humano, humano, adormecido, adormecido, portão, portão, vento, vento, sorte, sorte, poder, saltar, saltar, estrangeiro, estrangeiro, apreciar, 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 colheita, 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 fundição valioso 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 castanho 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 piloto 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 asa azar 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 piloto spre valioso cience piloto Tipo 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 Músico 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 Colheita Colheita Fundição Fundição Valioso Valioso Castanho Castanho Piloto Piloto Asa Cuidado 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Tipo Tipo Músico 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 Cavalo 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 Linha 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 Fim 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 Canguru 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 Decidir 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 Lento 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 Temperatura 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 Banheiro 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 Gordura Gordura Cavalo Cavalo Linha Linha Emprestar Emprestar Fim 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 Canguru 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 Decidir 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 Lento 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 Temperatura 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 Banheiro 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 Pacífico 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 A Floresta A floresta A floresta A floresta Fantasma 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Frase 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 Multidão 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 Vidro 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 Exceto 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 Poucos 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 Cavalheiro 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 Pacífico Pacífico A floresta A floresta A floresta Fantasma 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 Com um ouro Com um ouro Frase Frase Multidão Multidão Vidro Vidro Exceto Poucos Poucos Cavalheiro Cavalheiro Permitires 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 Rezo 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 Distância 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 Inundar 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 Problema 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 Nem 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 Semente Semente Semelhante. Tecnologia. 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 Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Guerra. 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 Permitir. Rezo. Rezo. Distância. Distância. Inundar. Inundar. Problema. Problema. Nem. Nem. Semelhante. Semelhante. Tecnologia. Tecnologia. Assim sendo. Assim sendo. Guerra. Guerra. Certamente. 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 Lápis. 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 Estudiam. 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 Aumentares. 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 Estragar. 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 Explicar. 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 Amigo por correspondência. Dieta. 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 Ciúmes. 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 Destruir. 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 Certamente. Certamente. Lápis. Lápis. Estudiam. 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 Aumentares. Aumentares. Estragar. Estragar. Explicar. Explicar. Amigo por correspondência. 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 Destruir-se Cortina 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 Honesto 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 Rota 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 Verdadeiramente 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 Fertil 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 Solitário 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 Subir 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 Coração 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 Organização 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 Treinador Cortina Honesto Honesto Rota Rota Verdadeiramente Verdadeiramente Fertil Fertil Solitário Solitário Subir Subir Coração Coração Organização Organização Treinador Treinador Caridade 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 Xantar 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 Aguarde 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 Import Importam 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 Falhou 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 Sabedoria 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 Machucar 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 Rápido 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 Caridade Caridade Chantar Chantar Amado Amado Aguarde Aguarde Enquanto Enquanto Importam Importam Falhou 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 Sabedoria Sabedoria Machucar Machucar Rápido 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 Tribunal 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 Show 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 Eligre Eligre Alegre 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 Cimeira 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 Reciclar 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 Energia 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 Cultura 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 Secum 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 Borda 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 Parece 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 Tribunal 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 Chão 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 Alegre Alegre Cimeira 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 Reciclar 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 Energia 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 Cimeira 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 E Cimeira Orioso What is mean? Cultural Parece? Relatório 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 Chorar 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 Entre 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 Perceber 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 Enganação 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 Estátua 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Cobertura 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 Empurrar 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 Cobertura 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 Chorar Chorar Entre Entre Perceber Perceber Enganação Enganação Estátua Estátua Em vez Em vez Cobertura Cobertura Empurrada Empurrada Terra Terra Além de Além de Além de Além de Sugerir Retorna 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 Acreditam 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Pena 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 Tijolo 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 Assar 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 Além de Além de Sugerir 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 Retorna Retorna Acreditam 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 Metrol, tijolo, tijolo, presente, presente, assar, assar, toque, 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 limora, 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 limora. Grenz, grenz, grenz. Enterrar, 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 enterrar. Experiência, 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 experiência. Haja, haja, haja. Haja, pedaria, pedaria. Truc. 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 Diamante. 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 Resultado. 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 Toque. Toque. Limora. Limora. Greve. Greve. Entirrar. Enterrar. Enterrar. Experiência. Experiência. Haja. Haja. Padaria. 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 Truque. powerful. Truque. Truque. Diamante. Diamante. Resultado. Resultado. Sino. Top чтобы de out num waren. Sino 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 Especial 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 Chuva 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 Reunião 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 Produzir 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 Avião 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 Tráfego 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 Pia 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 Frango 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 Guia 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 Sino Sino Especial Especial Chuva Chuva Reunião Reunião Produzir Produzir Avião Avião Tráfego Tráfego Pia Pia Frango Frango Guia Guia Local Na rede Internet Colo Na rede Internet Local Na rede Internet Local Na rede Internet Cartão Pbai Pguy O Portão Cartão-Postal Cartão-Postal Proprietário 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 Ciclo 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 Pote 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 Mince 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 Picante 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 Pipoca 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 Cartão postal Cartão postal Proprietário Proprietário Ciclo Ciclo Pote Pote Incrível Incrível Mint Mint Picante Picante Pipoca Pipoca Operação Operação Instrutor 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 Perfeito 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 Cruz 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 Liga 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 Tambor 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 Molhado 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 Bonito 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 Afnida 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 Troca 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 Instrutor Instrutor Perfeito Perfeito Cruz Cruz Lida Lida Tambor Tambor Sujo Sujo Molhado 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 Bonito 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 Avenida Avenida Droga 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 FACTO DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE MILHAU 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 EVITA 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 MEMBRO 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 COMPROMISSO 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 FUTEBOL 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 Calma 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 Pats 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 Endida 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 A medida FACTO FACTO DE REPENTE DE REPENTE MILHÃO MILHÃO EVITA EVITA MEMBRO MEMBRO COMPROMISSO COMPROMISSO FUTEBOL FUTEBOL CALMA CALMA PATO PATO A medida A medida Quadrinho 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 Tesouro 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 Separado 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 menos 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 imperador 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 ou 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 túmulo 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 sul 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 ovelha 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 bandeira 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 quadrinho 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 tesouro tesouro separado separado menos 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 imperador imperador ou 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 ovelha 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 bandeira bandeira abaixar 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 no exterior 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 independência 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 Vencimento Suponha 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 Esforço 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 Fada 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 Aviso 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 Cadeia 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 Aviso 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 Vencimento Vencimento Suponha 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 Esforço Esforço Fada 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 Ávido 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 Cadeia 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 Conduzir 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 Capitão 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 Visão 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 Maravilha 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 Título 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 Brilhante 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 Pavimentar 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 Condutor 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 Lixo 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 Pashtar 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 Capitão 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 TÍTULO BRILHANTE BRILHANTE PAVIMENTAR PAVIMENTAR CONDUTOR CONDUTOR LIXO 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 PASTAR PASTAR PORTÁTIL PORTÁTIL ENVERGONHAVAM 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 FEIO 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 CONTAGEM 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 ESTAÇÃO 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 Bergar Mentira 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 Cérebro 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 Abaixo 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 Pinista 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 Escova 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 Envergonhado Envergonhado Feio 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 Contagem Contagem Estação Estação Pegar 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 Mentira 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 Cérebro Cérebro Abaixo Lecho Abaixo Abaixo Pinista Pinista Escova Escova Lixo 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 Trem 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 Deficiente 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 Couro 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 Futuro 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 Difícil 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 Cursu 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 Fácil Facil Fácil Facil COMPIC Fácil Cラúmetro IOC Quilômetro Quilômetro Sincer 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 Lixo Lixo Trem Trem Deficiente Deficiente Couro Couro Futuro Difícil Difícil Curso Curso Faço Faço Quilômetro Quilômetro Sincer Sincer Antigo 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 Perfeito 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 Remo 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 Tufon 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 Grama 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 Excelente 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 Mar, 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 chateado, 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 chateado. Propósito, 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 baixo, baixo, baixo. Antigo, antigo, perfeito, perfeito. Remo, rem, telefone, telefone. Grama, grama, excelente, excelente. Mar, mar, chateado, chateado, propósito, propósito. Vášu. Vášu.